Oi, mori! Gente, no vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo título... Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão vendo. Gente, eu sou louca e eu cheguei à conclusão que eu sou louca. Pois é, gente, eu usei o Glicopan Pet dessa vez. E dessa vez eu deixei o Glicopan no meu cabelo por 3 horas. Pra quem não conhece, gente, Glicopan Pet é esse suplemento alimentar que é um suplemento para cachorro e gato. É um suplemento aí de uso veterinário, né, de uso animal. E aqui no canal, gente, já tem dois vídeos, né, deusando o Glicopan Pet. Só que eu sempre fazia uma misturinha na máscara, né, e deixava por meia hora, 20 minutos, no máximo, né. Porque muitos vídeos que eu assisti, as meninas falavam assim, gente, isso é muita vitamina, né, é uma composição muito forte. Então, se você usar no seu cabelo por muito tempo, pode dar efeito rebote, efeito reverso. Ao invés de hidratar, de restaurar, né. Porque isso daqui, gente, é pra cabelo que tá na UTI, tá bom? Se o seu cabelo é hidratado, não tem química, não tem necessidade de você usar isso daqui, beleza? Então, isso daqui é pra aquele cabelo poroso, que passou por descoloração, que tá elástico, que tá quebrando. Enfim, sabe, aquele cabelo, assim, socorro Jesus! E aí, beleza! Das duas vezes que eu fiz, das duas primeiras vezes que eu testei, eu fiz, né, a misturinha com a máscara. Se você não viu ainda, eu vou deixar esses dois vídeos aqui linkados no card. É interessante que vocês vão lá, porque por lá eu falo mais, eu mostro como eu fiz a misturinha, como eu apliquei no cabelo. Mas, gente, assim, meu cabelo, ele, assim, não sei, parece que todos os tratamentos que eu venho fazendo nele, não tá tendo uma resposta, sabe? Parece que ele não tá respondendo aos tratamentos, e eu já tava, assim, ó, desesperada, né? E aí, eu pesquisei se podia passar o Glicopan Pet puro no cabelo. Porque, assim, gente, o meu cabelo, ele não tá elástico, graças a Deus, né? Não é o caso do meu cabelo. Mas ele tá muito fino, ele tá muito ralo, sabe? Ele perdeu muito volume por conta da descoloração. Atualmente, agora, eu só tô pintando o meu cabelo, mas pra eu chegar nesse tom de ruivo aqui, gente, eu vou deixar uma foto, menina, aí do cabelo ruivo, porque aqui dentro de casa, na softbox, essa câmera não mostra a cor real do meu cabelo, tá? O meu cabelo é bem mais escuro aqui no vídeo do que ele é realmente. Meu cabelo, ele é bem claro, né? Ele é um laranjinha bem vivo. Enfim, pra chegar nesse tom, eu precisei descolorir o meu cabelo daqui pra baixo, né? Daqui pra cima, dessa outra metade, só tem tinta. Então, essa parte daqui, eu sinto que ela é mais grossa, que ela não é tão ressecada assim, porque a tinta, ela agride o cabelo, mas não é tão agressivo quanto a descoloração. E eu precisei fazer a descoloração, gente, porque o meu cabelo, quando eu pintei, ele era virgem. Então, a tinta só pegou aqui na raiz. A parte das pontas ficaram super escuras, e aí eu fiz, ó, descoloração, e fiz duas champuzadas no meu cabelo, pra ficar claro, pra pegar a tinta, pra fazer a cor que eu queria, enfim. E nesse processo todo, o meu cabelo ficou muito danificado. Eu já sabia dos danos, eu já sabia do risco e tal, mas eu queria muito ficar ruiva, e aí eu fiquei, então, né aí, vou fazer. Mas, gente, eu tô sentindo falta do meu cabelo encorpado, e ele tava muito feio, muito ralinho. O bom é que o cabelo cacheado disfarça muito as pontas, mas mesmo assim, eu não estava gostando, sabe? Não tava gostando mesmo. Eu tava quase, gente, assim, ó, por um fio que eu não corto o meu cabelo. Sério, por um fio que eu não corto o meu cabelo. Aí eu falei, não, calma, você tem glicopampete ainda, então vou fazer, né, mais essa tentativa de recuperar as pontas do meu cabelo, gente, porque eu hidrato o meu cabelo, ó, três vezes por semana. Às vezes eu hidrato duas, faço uma umectação, mas enfim, são três cuidados que eu tenho no meu cabelo, diariamente, né, não, semanalmente, pra falar a verdade. Mas, sei lá, gente, meu cabelo, ele não tava respondendo aos tratamentos, e aí eu tava... Quero cortar. Mas me segurei, respirei fundo, e pesquisei se podia, né, passar o glicopampete puro no cabelo, e sim, eu vi algumas meninas fazendo isso, e aí eu falei, vou tentar, por que não, não é mesmo? Vou tentar passar o glicopampete puro no meu cabelo. Esse processo aqui, gente, é muito fedido, muito fedido. Mesmo eu misturando com a máscara, né, ficava muito fedido, e puro. Gente, vocês não tão entendendo. Vocês não tão entendendo o que é isso daqui, puro no cabelo. É muito fedido. Mas o que ele tem de fedido, ele tem de poderoso, gente, porque assim, meu cabelo tá outro, tá? Meu cabelo tá outro. Eu até acalmei, sabe, o meu coração agora pra não cortar. Vou esperar mais um tempinho, né? Na verdade, já tem seis meses que eu não corto o meu cabelo, né? Essa parte aqui do comprimento. Tem três meses que eu refiz as camadas do meu cabelo aqui de cima, porque ele tava muito murchinho, e eu gosto de volume, né? Mas assim, já tá na hora de cortar, na verdade, né? Já tem seis meses que eu não corto o comprimento, e eu costumo cortar o meu cabelo pra limpar as pontas, né? De seis em seis meses. Mas eu tô fazendo um projeto de crescimento com o Big Hair, então eu não queria interromper cortando, né? Porque senão eu não vou ver o resultado final de seis meses do tratamento com o Big Hair que eu estou fazendo. Inclusive, tem vídeo no canal sobre esse suplemento capilar do Big Hair, tá? Se você quiser, tiver interesse. Então, assim, amiga, se você tá precisando de um socorro capilar, eu indico muito o Glicopan. Nesse vídeo, gente, tá sendo até um pouco mais longo, porque eu tô tentando explicar pra vocês a situação real que tava no meu cabelo, tá bom? Eu vou deixar um vídeo aí passando agora, só pra vocês terem ideia do que eu tô falando, de como o meu cabelo estava, gente. A situação estava terrível, né? Tava muito opaco, as pontas eram super finas. Se o seu cabelo se encontra nessa situação, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de usar coisa pra animal. Eu não tenho problema, né, de não usar. Eu uso mesmo. Se for pra salvar meu cabelo, eu uso. Passo até merda, gente. Sério. Meu cabelo tava numa situação que se falasse, passa bosta. Gente, eu passava. Eu juro pra vocês. Mas enfim, gente, eu espero que ajude vocês, né? Eu vou deixar aí passando agora o passo a passo. Mas antes, gente, por favor, já deixa o like no vídeo. O like é super importante, amiga. Por favor. E ainda vai divulgar esse vídeo pra outras pessoas, né? Que está passando pelo mês ou que precisa ir de um up no cabelo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e vão lá nas minhas redes sociais me seguir, tá bom? Então vamos para o passo a passo, gente. Como vocês viram aí pelo título, né? Eu até acabei embaralhando aqui e não concluí. Mas sim, eu deixei ele por três horas no meu cabelo, tá, gente? Normalmente as meninas deixam aí 20 minutos, 10 minutos no máximo. Mas eu não tava vendo resultado, gente. Assim, tava tendo resultado bom. Tanto que eu mostrei pra vocês nos vídeos que realmente deu um up no meu cabelo. Mas eu achava que perdia, assim, muito fácil a hidratação que dava. Tipo, um dia, dois dias, meu cabelo já tava igual de novo. Então eu tava assim já, meu Deus, o que que eu faço? Deixa eu calar minha boca aqui, gente. Porque eu falo demais, né? Vocês sabem. Mas enfim, vou deixar vocês aí com o passo a passo, como eu fiz esse processo e já já eu volto pra concluir esse vídeo, tá bom? Então, peraí. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos começar a aplicação do Glicopan Pet no meu cabelo puro, né? Como eu disse pra vocês, eu tô ansiosa. Porque eu não sei, né, gente, se vai dar certo. Espero que sim, espero que meu cabelo não caia. Eu lavei o meu cabelo com shampoo. Deixa eu tirar aqui. Ó, gente, vou mostrar as pontas do meu cabelo pra vocês. Olha só como elas estão. Algumas estão piores que outras. Tem algumas pontas, tipo essa daqui, ó. E essa também, ó. Eu não acho que está ressecada, sabe? Mas tem algumas outras, gente, que eu fico assim, ó. Olha isso aqui. Tá muito ressecado. Muito ressecado. Graças a Deus não está elástico, né, o meu cabelo. Não ficou elástico. Mas ele tá muito fragilizado, sabe? Você sente. Olha isso aqui. Olha essas pontas, gente. Isso que eu faço cronograma capilar e hidrato três vezes por semana. Mas as hidratações não estão dando muito conta, não. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui e aplicar no meu cabelo. Eu vou dividir ele aqui no meio. Gente, vocês não sabem a vontade que eu estou de cortar esse cabelo. Sério. Tô com muita vontade de cortar. Tô me segurando, tô fazendo de tudo pra não cortar, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver se vai dar certo. Olha isso, gente. Tá muito seco. Olha. Tá muito poroso. Eu espero que dê mais resultado assim do que eu estava fazendo com creme, né? Vamos ver se assim, puro, ele dá um up a mais no cabelo pra eu não precisar cortar, né? Gente, eu tô num projeto aí de crescer o cabelo. Mas eu prefiro um cabelo curto e saudável, bonito, com as pontas boas, né? Do que um cabelo grande e com essas pontas aqui, ó. Sério, não gosto. Então vamos lá. Vou aplicar assim, ó. Gente, isso aqui é muito pedido, cara. Sério, é muito pedido. Mas, né? O bichinho é bom. Então vamos lá. Vou passar aqui na mão. Ó, eu vou passar somente, ó, daqui pra baixo, tá? Do meio do cabelo pra baixo. Não encosta na raiz, tá, gente? Porque pode dar alguma reação, né? Então não aplica na raiz, não. Só no comprimento do cabelo mesmo. Principalmente nessas pontas aqui, né? Quando mistura com creme, gente, disfarça um pouco o cheiro, sabe? Mas com isso aqui, puro, é horrível. Eu vou dar uma enluvadinha assim, ó, no cabelo. E pronto, gente. Agora eu vou fazer isso por todo o meu cabelo, tá? Vou adiantar aí, pra não ficar longo, né? Cansativo pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto, gente. Já passei. E cara, mano, eu não tô suportando esse cheiro, gente. Eu não tô suportando. O que que a gente não faz, né? Pra salvar o cabelo. Mas olha, esse cheiro tá muito fedido, gente. Muito fedido mesmo. Tô sentindo meu cabelo bem rígido, né? Parece que eu passei uma queratina nele. Tô sentindo ele mais grosso, ó. Aqui na parte das pontas. E é isso mesmo que eu quero, né? Que dê um engrossado, que dê um engrompado. Porque as pontas estão muito finas, gente. Muito fina mesmo. Agora eu vou prender ele aqui. Vou deixar de mais ou menos uns 20 minutos, meia horinha, assim. E aí daqui a pouco eu volto pra continuar o tratamento com vocês, tá? Gente, voltei, né? E eu estou aqui, sim, morrendo com esse cheiro, gente. É muito, muito fininho. Bom, agora pra dar início ao tratamento, eu vou usar uma máscara, né? De tratamento profundo. Essa daqui que eu vou usar, gente, ela é de ueim. Ela contém ueim, né? Na fórmula. Ela é um armadolidante capilar. Já tem resenha dessa linha completa aqui no canal. Ela é um repositor de massa, né, gente? Então eu tô precisando daquela encorpada e ela é muito boa. Então eu vou usar ela. E vou usar também óleo de coco, tá? Eu vou usar esses dois aqui. Eu vou fazer uma misturinha aqui de olho mesmo. Eu amo essa máscara, gente. Ela é super concentrada, ó. Ela é bem potente mesmo. E ela é rosa, cara. Eu vou fazer aqui, ó, minha misturinha. Eu vou colocar uma boa quantidade de creme, né? Ó, coloquei mais ou menos isso daqui. Umas quatro colheres mais ou menos de creme, de máscara, né? Se você não tiver essa, você pode usar a máscara que você tiver, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo e eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando no meu cabelo. Agora eu vou colocar também o óleo de coco. E eu vou colocar, gente, umas duas, três colheres. Eu vou colocar a óleo, mas eu sei mais ou menos a quantidade, tá? E eu vou colocar bastante óleo de coco porque o meu cabelo tá precisando. Agora eu vou misturar aqui. Ó, a misturinha ficou assim. Óleo de coco é vida, né? Agora eu vou... Gente, eu tô sentindo meu cabelo muito grossinho nas pontas. Juro pra vocês. Sério, tô sentindo ele bem mais grosso. Agora eu vou dividir o meu cabelo, como sempre, né? Pra aplicar essa misturinha da máscara com o óleo de coco. Então vamos lá, ó. Vou pegar a máscara e vou passar por todo o meu cabelinho. Enluvando bem cada mexinha, tá? Essa parte aqui, gente, não tem segredo. Eu vou fazer isso e vou adiantar pra não ficar muito cansativo, né? Porque eu falo demais. Mas é isso, ó. Gente, meu cabelo tá bem encorpado. Prontinho, meus abodes, ó. Já apliquei toda a máscara com o óleo de coco. E, gente, meu cabelo tá muito gostoso, sabe? Tô sentindo ele bem mais grossinho, ó. Encorpado nas pontas, que é as partes que eu tava assim, ó. Desesperada. Tão fina que estava, né? E agora eu vou deixar esse produto agindo aqui, gente, por mais uma hora. E aí depois eu vou enxaguar, passar condicionador. E aí eu venho mostrar pra vocês o resultado final desse tratamento todo que a gente fez hoje pra recuperar as pontas, né, danificadas do meu cabelo, tá? Então, pera aí que eu já volto. Voltei, gente! Voltei, meus amores. E olha só, agora eu vou mostrar o meu cabelo de perto pra vocês verem o resultado que o Glicopan deu no meu cabelo, gente. O Glicopan puro, né? E depois eu fiz aquele tratamento com a máscara, o óleo de coco, né? Pra dar um hidratado, uma nutrição, assim. E, gente, olha isso! O resultado ficou simplesmente incrível. Meu cabelo tá muito, muito encorpado. Principalmente as pontas, que eram as partes, assim, que eu tava mais necessitada. Não passa em porcento. Mas, gente, deu aí, ó, uma recuperada de 80% no meu cabelo. Eu juro pra vocês, gente. Eu juro pra vocês. Eu queria que vocês tocassem no meu cabelo pra sentir as pontinhas, gente. Tá muito encorpadinha. Muito, muito encorpadinha, gente. E não ficou rígido o meu cabelo, tá? Não ficou super duro. E eu só posso dizer que Glicopan é vida. E eu super recomendo, se você está necessitando de um socorro capilar, gente. Se você está precisando, testem, tá bom? Se você tiver medo de testar o meu cabelo sozinho, vai nos outros vídeos que tá aí no card. E vão lá ver a misturinha que eu faço pra passar no cabelo com creme, tá? Mas se você é louca, igual eu, estabanada, e não liga pra essas coisas, Gente, vão e façam isso daqui que eu fiz hoje. E vocês vão ver, gente. Belo de um resultado. Agora eu vou conseguir me segurar mais uns dois meses, mais ou menos, pra não cortar o cabelo. Né? Mas eu vou cortar, gente. Eu sou besta, você fazer o quê? Eu faço projeto de crescimento e depois vou lá e corto. Aí, gente, mas é só por isso, né? Quando essas partes de descoloração saem, vão embora, né? Aí eu vou conseguir deixar o meu cabelo crescer, assim, ficar uns dois anos sem cortar o cabelo. Então eu já fiquei... Eu já fiquei, gente. Já fiquei dois anos sem cortar o cabelo. Mas o meu cabelo era natural, virgem, né? Então era bem mais fácil de cuidar. Com química, gente. É péssimo. É péssimo o cabelo. Mas é isso, meus amores. Vocês gostaram do resultado do meu cabelito? Gostaram? Gente, eu amei. Eu amei demais. Se você já fez isso, comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber, gente. Se vocês têm algum outro método, algum outro produto que faça, né, tipo, uma reconstrução bem power no cabelo. Porque a Glicopan é uma reconstrução muito forte e dá muito resultado. Mas se vocês tiverem algum outro produto pra me indicar, comenta aqui. O que a gente não faz, né, gente? O que a gente não faz pra recuperar o cabelo? Sério, tipo, eu tava com cheiro de cachorro. Eu tava com cheiro de pet shop. Meu marido, o Adler, ele sofreu à noite. Porque, né, ele tava ali fazendo conchinha e tal. E cheirando aquele cheiro. Cheirando aquele cheiro de cachorro. Bacana. Eu amo cuidar do meu cabelo, cara. Eu amo. Pra mim não é sacrifício nenhum. Mas eu gosto de ver resultado. Eu gosto de ver ele respondendo aos tratamentos. Porque parece que a gente faz, faz, faz. E é tudo em vão, né? Qualquer dúvida sobre o Glicopan, deixem aqui embaixo que eu vou responder vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Desculpa pelo vídeo longo, mas era necessário dar bastante detalhe pra vocês, tá? E faça. E depois volta aqui pra me contar se deu certo no seu cabelo também, beleza? É isso, meus amores. Tchau, tchau. E até amanhã, que amanhã tem vídeo novo, hein? Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí